Salve, salve família! Como é que vocês estão? Meu nome é Lucas Queiroz e eu tô muito bem, tá ligado? Tô fazendo um vídeo de hoje aqui, meio improvisado, do nada mesmo, sem roteiro nem nada Vou falar o que der na telha, mano É, meio difícil, mas vamos lá Galera, no vídeo de hoje, o vídeo vai tá pica, mano, pica das galáxias Porque hoje a gente vai lançar o Nevoa, mano, cabelo platinado E eu vou mostrar pra vocês como é o processo de platinar o cabelo passo a passo Ou isso, né, vou tentar só mostrar como é o passo a passo Galera, eu vou tá fazendo na barbearia do meu parceiro, mano Porque uma vez eu já tentei fazer isso em casa e deu muito ruim É foda fazer sozinho, mano Então eu indico vocês sempre terem o acompanhamento de um cara que manja, assim, um cara profissional mesmo Mas bora lá, vou mostrar pra vocês como foi o bagulho Então galera, tô passando aqui, depois de ter feito o Nevoa já, né Tô aqui escondendo, né, com meu bonezinho É, spoiler pra vocês De um próximo vídeo aí que eu vou fazer Mas então galera, eu não consegui gravar muito bem lá na barbearia Porque tava com som muito alto e muita gente conversando, tá ligado? Tinha várias pessoas fazendo platinado lá também, mano Que o bagulho no fim de ano, né? Ha, o bagulho pega fogo, mano Mas então, eu só gravei os vídeos e eu não consegui apresentar muito bem lá Então eu vou fazer um formato diferente pra vocês Vou fazer pique uma dublagem aí, tá ligado? Espero que vocês curtem esse formato novo aí Mas acho que vocês vão curtir Porque o pai manja das edições, né? Ha, bora lá Então família, eu não curto muito cabelo grande e colorido, tá ligado, mano? Acho que fica um bagulho meio... Meio emo, tá ligado, mano? Então acho que tem que ser um bagulho mais... Mais curtinho, assim, um pouco menor, tá ligado? E foi essas referências aqui que eu mostrei pro meu barbeiro Então pra começar, a primeira coisa que a gente fez foi raspar Pra deixar ele bem curtinho, igual nas fotos que eu mostrei aí E pra você fazer o seu nevão, mano Você vai precisar de pó descolorante platinado Que é bem importante Ser platinado Água oxigenada 40 volumes E um matizador pra finalizar Você pode usar um matizador próprio pra isso Ou você pode comprar aqueles violeta genciana Que vende na farmácia mesmo, tá ligado, mano? Que é bem baratinho, véi E aqui, o meu barbeiro já tá fazendo a mistura do descolorante com água oxigenada O ponto ideal é um que não seja nem muito líquido e nem muito sólido, mano E bora passar a primeira mão do produto aqui no cabelo, mano É um bagulho meio roxo, assim, meio lilás E parece um gel, mano Aí você vai passando no cabelo, vai espalhando com o pente, assim, mano E arde um pouquinho, tá ligado? E é, isso aí já vai depender do produto que você tá usando, mano Se você exagerou na quantidade e tal Vai arder muito mais do que devia, mano E você pode até ter vários problemas, mano Tipo corte químico Seu cabelo cair Ficar calmo Sei lá, uns bagulho assim, tá ligado, mano? Então tem que tomar bastante cuidado E por isso que eu recomendei você fazer com um barbeiro profissional, mano Fazer em casa pode dar muito ruim por causa disso, mano Tem que ter muito cuidado E agora, bora meter a duregue de sacola de mercado Pra descolorir mais rápido, mano Porque quando você coloca uma toquinha assim, tá ligado? Vai esquentando mais rápido Vai despigmentando melhor, tá ligado, mano? E foi assim que ficou a primeira mão Tá bem amarelo ainda Então bora passar de novo E galera, tava muito suave ainda, cara A segunda mão A maioria das pessoas quando vai passar, mano Nossa, a pessoa quase tem um infarto, mano Que o bagulho queima pra caralho, mano Queima demais, cara Mas no meu caso, tava muito suave Tudo por causa do produto Na quantidade certa Um bagulho de qualidade, tá ligado? Foi muito suave Teve sofrimento nenhum, mano Mas agora, bora lavar o cabelo E ver como tá ficando Depois de passar duas vezes o bagulho no cabelo Tá quase branco já, mano Então agora é hora de passar o matizador, né? Pra deixar mais branco ainda E o matizador vai ser essencial Pra dar esse tom mais frio pro cabelo, tá ligado? Tirar esse amarelo aí Tirar esse... Sair do loiro pivete Pra chegar do nevou E vou ter que confessar, mano Nessa hora, ardeu um pouquinho mais, mano Mas vale a pena E olha só como ficou, mano Eu curti demais, cara Algumas partes estão roxas ainda Por causa do matizador e tal Mas elas saem bem rápido, mano E foi assim que ficou alguns dias depois que eu cortei, galera O que vocês acharam, mano? A raiz já deu uma crescida, já Começou a aparecer um pouquinho o preto Mas ainda tá bem... bem branco, tá ligado? Curti muito Mas é normal que com o passar do tempo Ele comece a dar uma amarelada, tá ligado? Por isso que você tem sempre que passar o matizador, mano É, e por isso eu tenho que comprar também, inclusive Vou comprar o Violeta Genciana Fazer uma misturinha ali, ó Diluir um pouquinho E deixar brancão de novo, mano Mas foi isso o vídeo de hoje, galera Quem curtiu, já deixa o like E se inscreve Pra ajudar a gente A bater a nossa meta de 100 inscritos logo E depois Chegar a mil inscritos, velho Pra gente poder liberar a monetização E poder investir mais no canal, né? Valeu aí por assistirem, galera É isso Falou Tchau